A CIDADE NO BRASIL Fui chamado lá pra um catereteiro Eu já fui chegando no escurecer Já me deram pinga pra mim beber, tava sem ferver Quando eu lá cheguei já veio o pesteiro Aqui tá seu torre, se é fioleiro E veio serrinha meu companheiro Pra dançar catira lá no terreiro, viola e pandeiro Logo perguntaram das onde eu vim Peguei na viola e cantei assim Minha cantoria não tem mais fim Festa com bife, der sempre pra mim Eu vim de mugim Eu fui bem vestido de colarinho Fui de terno branco bem gomadinho Cabelo cortado bem pendiatinho As moça falavam esses dois mocinhos Ai tão bonitinho Tinha muitas veias e muitas mocinhas Tinha moça magra e moça gordinha Eu fiquei gostando Eu fiquei gostando foi da vizinha Cabelo caixado tão bonitinho Era uma gracinha Fiquei muito afim Fiquei mamado Eu caí no chão e fiquei deitado Pra mim e pra casa eu fui carregado Fui de braço dado com dois sortado E muito obrigado